Eu quero saber que tinha começado e comecei a morrer, né? Será que eu sei um peste como é que foi nesse comecinho? Teve duas donations que eu não li. Do Legiobin, que comentou coisas sobre o Cuphead. Obrigado, vai pela donation. E o FepemoBR. Alguma chance de rolar GTA IV na live? Assos. Nessa aqui não, cara. Talvez eu jogue de novo em qualquer hora. Mas eu acho que se eu for jogar GTA, eu acho que vou jogar o GTA V, mano. Em live, eu acho que foi muito divertido aquela porra, tá ligado? O GTA IV enjoou rapidinho, mano. O GTA V foi da hora pra cacete, mano. Ai, caraca, os caras estão com um negócio, eu acho, né? Esteja em Marquedes. Ah, errei. Cuidado a cover no... no ião da direita aqui. Nossa, matei geral. Grenada fora. Meu Deus, que trap foi essa? Op, op, op. Eliminado. Tem uma pedra. Tá marcadinha, meu. Ah, ah, ah. Pegou um cara do lado. Vamos ver? Ó, esse... Cadê? Ó, esse carro aqui eu vou pegar. Quando eu pegar. O tanque? O tanque é maneiro demais, velho. É, eu vou dar uma testada. Não o tancão grandão do objetivo, é outro, é o amarelo. Ah, não, o menorzinho, tá ligado? É um que você pega aí. É muito forte esse bagulho. Ah? É, dá pra matar muito com essa porra. Ai, caraca, velho. Peguei três caras de costas, alertei todos e não mudei, não. Ah. É... Ai, caralho. Ah, dá pra spawnar no MTT, saquei, velho. Ah, você paga 400 pontos pra spawnar na... no... 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 no tancão. Isso eu não tinha entendido, não. Droga, droga. Caraca, isso é bem legal. Ah, naquele amigo. Defenda, defenda, defenda. Ah, mas tem um tempo... Ai, meu Deus, foi que foi atirar aqui, foi que... Oi, onde? Da esquerda, da esquerda, ai. Putz, não deu nada? Também, também. Ô, louco, eu desertei um desses no maluco e não morreu? What? Ah, entendi. Oh! Tá, morreu, tá, saquei. Doze, onze... Putz, como é que vai acabar? É por tempo que pode ficar nisso aqui? É. Ah, que saco, mano. Porra. Tem ninguém, mano. Porque você só mata se o cara passar na frente do tanque, então? É, então. Tem um ângulo de visão meio fechado, mano. Ah, não gostei, não. Ai, morri ainda. Ah, meu Deus. Posicionamento nesses jogos é a base de tudo, Nanã. Tem um ângulo legal, você protege pra caramba. Sim. Ah, vai ter um carregueiro lá. Eu não vou conseguir nada, eu tenho pra não. O que eu tenho que chegar? Não vou conseguir nada. Certo. Não, não, não sou granada, não. Ah, de onde ele tava? Nossa, ele tava ali atrás. Deixa eu gritar o do outro lado. Aqui, ó. Pegar. Ah, ainda não peguei o bagulho. 3500, deve ser forte essa porra aí, mano 3500 é bastante É forte, é forte, é forte demais, você vai ver Esse é lento, mano, é muito forte Ai, que cara chato esse do escudo, meu Deus, véi A arma tá aqui, eu tenho que defender Ninguém tá esquecendo Tem um cara aqui, tem um cara aqui Vou tentar fazer a marcação cruzada, mano Tudo marcadinho Deixa eu carregar minha shotgun de novo É agora, hein Caralho, tem muito carinha aqui, mano Oh, oh, droga Porra, muito carinha, mano E agora? Vamos ver qual é que é desse tanque aí, pessoal Nossa, tamanho essa porra, mano Vai, mano Nossa, é super lento ele, mano Caralho É, é muito lento, mano É que ele é muito forte A arma do E te deixa muito travado Mas ela é oficialmente um canhão, tá ligado? Deixa eu ver É, ela literalmente trava Ela trava, acho que na hora que eu usei eu tava em movimento Demorou pra ir Caralho, eu vi pouquíssima gente usando essa porra Acho que eu não ouvi ninguém, na verdade É porque ele é caro, então a pessoa que pega o... Ele, prefere esperar pra pegar os heróis Sim, sim Puta, acertaram Ali atrás, mano Te liga, rapaz Ai, ai, ai Sobrou lento mesmo Ah, mano, não tô... Ah, que raiva Eu não tô conseguindo dar cover pro... Ah, ele destrói os postes, que bom. Ah, ele tá atirando em mim, não sei de onde. Acho que vai dar pra chegar, vai dar pra chegar. Caralho. Aqui o cara, mano. Homem. Volta, 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 volta. Não, granada não. Ah, mano, muito lento esse tanque, velho. Acho que não vale a pena mesmo, mano. Olha, eu já vou morrer aqui, velho. Dá zoado. Curti não. Ah, sério que você tem lagado no meu pé? Muito, muito lento, mano. Talvez em outro mapa seja melhor esse aqui. É muito fácil os caras se esconder, tá ligado? É, eu mais uso a arma primária dele do que o tanque, essas coisas. Canhão. Kill assist. Que raiva quando eu não consigo ter ângulo pra pegar o cara com a porra do Ion. Droga, droga. A gente vai conseguir essa porra, mano? Vai, já conseguimos já. Tá. Ah, morri por um Chewie. Que merda. Mas conseguimos já, né? Já empurramos. Uhum. Vou pegar o salto um pouco. Ah, que hora pra recarregar. O MTT está em posição. Ah, caraca, vai ganhar nada na hora errada. Mas deu ainda, peguei. Voltem aqui, amigos. A sala de trono de palácio foi fechada. Todas as unidades procedem dentro e sobrevendem os sistemas de porta de controle. Tomei tiro nas co... Eita, cuzão. É o Boba. É o Boba. Hum, bobinha. Caralho, tá cercadaço aqui, mano. Pula. Pula, robôzinho. Pula. Volta a vida, volta a vida. Ah, não. Da onde? Ah, que raiva. Cara, mano. Eu ainda vejo esse jogo sem muita sobrevivência. O Battlefront Nungu não sobreviveu, velho. Isso aqui é um jogo mais de nicho, mano. Ah. É um jogo pra quem é fã de Star Wars. Ou então curte esse estilão assim. Não é um Battlegrounds da vida, mano. É, não tem nada genérico, né? Meu Deus, olha o Ray. Ah, mano. Deu de cara como o Ray, pô, tio. De azar. Eu tenho que conseguir hit e trombar um Jedi de cara. Opa, abri pro primeiro computador aqui. Vou começar a dar override nessa pôr. Ah, caraca, velho. Eu ia encostar. A Ray colou o sabre no meu peito, velho. Filha da mãe, mano. De raiva. É, o Titanfall foi outra tristeza mesmo. Tristeza. Puta, o Titanfall era bom, viu, mano. Eu fiquei chateado, velho. Jogaram maneiro demais, mano. Que isso? Sai! O que ele tá fazendo aqui? Me dando porrada. Você é lixo. Ai, ai. Ai, mataram. Vai matar. Eu tô louco. Matei, matei, matei. Boa, boa. Caralho, fiz minha parte, tio. Morre aí, trouxa. Pô, é sempre nessa parte, Operation Locker, que eu travo. A não ser que eu pegue um boneco que dá uma porrada pra caralho. Consegui ganhar campo pra cacete. Caraca, entrei bem ali, mas morri. Deixa eu ver se vai dar pra jogar em Dartmole. Vai. Nice. Funk, eu vou de Dartmole entrar em uma das salas e limpar, velho. Preciso de alguém só pra ir lá ativar. Manda ver. Olha esse cara, mano. O que ele tá fazendo, velho? Eita porra, cê é louco. Tu atacou o cara com o Shulk? Não, eu só pulei e já tô feliz. Nossa, que da hora que eu sou. Tô fazendo override aqui. Tô limpo, tô limpo. Essa salada aqui... Só o boneco, né? Ele tem que segurar o G, né? É isso? Opa, opa. Essa salada tá limpa. Alguém precisa só fazer o override aqui. Ai, não, a Rey. Boa, tô override aqui. A Rey tá na merda, mano. Só matar. Onde é que ela tá? Ela morreu, morreu. Peraí, vou pegar um bonequinho aqui, ó. Tô de mola. Peguei o Han Solo, peguei o Han Solo. Peguei o Han Solo, matei. O Boba. Não, peraí, peraí. Ah, tá. Tu tá no Dartmole, né? Tô, tô. Ah, matei em nove, velho. Numa sequência só de golpe. Foi a coisa mais bonita que eu já vi nesse jogo. Mas eu morri. Te mataram? Morri, morri. Eu fui muito pra frente. Mas eu acho que a gente conseguiu pegar os dois lados. Não conseguiu? Eu não vi, mano. Acho que já. Pegamos, pegamos os dois lados, velho. O quê? A gente tem 30 soldados só? Sério? É mentira, né? Tá abrindo a porta aqui. Mano, a gente tem 30 soldados só? Caraca, eu não entendi essa. Perdemo, Fire. Perdemo, não. Ah, não, o robôzinho não fica na frente, não. Ai, caralho. Ai, caralho. Ela não vai pegar, não. Mataram o Ray. Mano, por que será que a gente começou com tão pouco, com tão pouco... Ou será que isso ainda é a sobra do último ponto, tá ligado? Tipo, ah, sobrou isso aqui. Mas acho que não, velho. Tá claro que a gente vai perder nada. Ô, mano. O que assiste? Nossa, esse show aqui é bem chato, hein, mano. Vamos ver aqui. Pô, ele podia pular com espaço também, que nem a Farah, mano. Aí eu ia mandar muito. O robôzinho? O Boba. Ah, é o Boba. É verdade, ia ser bem melhor, velho. Porra, eu tô fortemente frustrado, velho. Será que a gente mandou mal na etapa do carro? Pois é, mano, não sei. Apesar é que a gente pegou o Trono Room ainda. Pô, a gente tá... Nossa, meu Deus do céu, socorro. Socorro. Tô louco aqui. Nossa, olha quanta gente aqui, pessoal. Au. Overtime, mano. Se a gente continuar a manter aí, a gente consegue ganhar. Consegue, consegue, consegue. Perdemos. Não. Perdemos, não. Boa, 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 boa. Não vou morrer mais, não. Boa, Fang. Agora que eu vi que você tá com o Darth Maul. Não, não, não. Tô com o Boba. E não me matam, mano. Ah, morri, cacete. Eu te abusei demais de novo, mano. Tô metendo o louco muito forte, velho. Eu não sei. Eu não sei. Só sei que eu tô matando geral. É, você me empatou com o que você tá matando mesmo. Tá com o que bagarai. Agora eu morrer. Agora eu morrer. Agora que você morreu, eu acho que já era, hein. Até que nosso time tá bem posicionado, velho. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, tô muito cercado. Nossa, e agora? Chegou um Darth Maul. Sério? Ah, não. É nosso, velho. É nosso, nosso, nosso. Ai. Mas então, mas é a nossa chance, velho. Moleque, a gente tá nesse super time há muito tempo, mano. Ah, não. Essa garagem é bem na minha cara. Tem que matar essa, essa, essa Ray. Ela tá com pena cova, ela tá com pena cova. Ela tá com pena cova, mano. Ah, acabou. Ah, não consegui avançar, eu tava muito na merda. Nossa, eu tô muito triste, velho. Oh, por que ele tem só 30, mano? Caraca, eu tô muito triste. Tu quer dar um jogadinho no strike, que é mais rapidinho? Vamos, vamos. Ah, muito bom.